Nesta madrugada, bandidos tentaram arrombar o cofre de uma agência bancária na Avenida Carbindo de Campos, aqui na capital. Os detalhes nós temos com esse multimídia Oliveira Júnior. Mostra pra nós, Oliveirinha. A tentativa de assalto aconteceu esta madrugada na agência do Banco Secredi, que fica na Avenida Carbindo de Campos, aqui no bairro Campo Velho, em Cuiabá. Por volta das duas horas da manhã, policiais que estavam fazendo ronda aqui, a VTR 2220, do 1º Batalhão da Polícia Militar, estava passando bem devagarinho e ouviu um som estranho que vinha do interior da agência. Eles pararam para averiguar e quando se depararam com uma quadrilha que estava tentando arrombar o cofre que ficava no interior da agência bancária. Os bandidos entraram pelos fundos, exatamente nesse terreno baldio, que fica aqui no lado oposto, ou seja, nos fundos da Carbindo de Campos. Você vê que há uma abertura no muro, o mato está bastante aqui. Tem uma trilha formada aqui, pisoteado o mato aqui, por onde essa quadrilha entrou e arrombou os fundos da agência. O interessante é que o alarme não foi acionado, o alarme da agência, o que chamou a atenção também dos policiais. Os bandidos saíram em disparada pelos fundos, os policiais estavam na parte da frente e a polícia não conseguiu detê-los. Mas deixaram para trás vários equipamentos, como dois pés de cabra, alicatos de pressão e também um capuz para mascarar a identificação dos marginais, dos integrantes desta quadrilha. Bem, nós conversamos com um funcionário aqui da agência bancária do Secred, que fica na Carbindo de Campos. Ele não quis gravar a entrevista, mas deu uma versão diferente sobre essa tentativa de furto, de arrombamento do cofre da agência. Segundo ele, os bandidos entraram na agência através desta loja de colchões, que fica exatamente ao lado da agência. Eles teriam acessado, não se sabe como, esta loja. Quebraram a parede na parte lá de dentro e quebrando a parede eles tiveram acesso à agência. Por isso o alarme não foi disparado. Mas com a chegada da polícia, eles não conseguiram levar absolutamente nada. Com imagens de Helder Gomes, Oliveira Júnior, para o Cadê Anelis. Com imagens de Helder Gomes.